Música Agora nós vamos para uma mensagem especial desse dia especial de Sukkot, Shabbat e Sukkot. O tema dessa mensagem é Vivendo em Tendas. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor me capacite a passar essa mensagem tão importante. Todas são importantes. Obrigado pelos teus ensinamentos. Me ajude a passar corretamente para os meus irmãos. Cada um receba a porção exata que o Senhor tem separado para cada um deles nesse dia com entendimento. E transformação pelo teu poder, poder da Lua Hakodesh, é o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, nós dependemos e confiamos no Senhor. Becham, Shua, Mashiach, que assim que seja. Tema da mensagem, Vivendo em Tendas. Baikra, Levíticos, capítulo 23, versículo 34. Valeu por Zael, no décimo quinto dia desse sétimo mês é a festa de Sukkot, com a duração de sete dias para Adonai. Nós temos duas observações de celebrações por sete dias. Uma delas é a Sukkot, Tabernáculos, e a outra a festa de Matsuota, celebração de pães sem fermento. E uma delas temos de nos abster, de nos alimentar com qualquer coisa levedada. Em Matsuota, devemos nos lembrar que os nossos antepassados foram retirados às pressas da terra do Egito. E Sukkot é para recordarmos que eles habitaram em tendas, casas provisórias, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Além do que a Sukkot, a cabana, deveria nos fazer refletir também sobre a nossa fragilidade nesse mundo. E entender que somente Hashem tem poder verdadeiro para nos proteger. Nenhum bem material, nenhum teto, nada pode nos oferecer uma proteção maior do que o Senhor. Dois tempos diferentes, Matsuota e Sukkot. Períodos de sete dias na vida das pessoas entre o povo e o Zé. Um tempo de sair às pressas e outro tempo de parar, de nos estabelecermos, de nos abrigarmos em algum lugar provisoriamente. Yeshua tabernaculou entre nós como verbo na celebração de Sukkot e foi partido por nossas transgressões em uma celebração de Matsuota. Yeshua permaneceu fisicamente nessa terra por alguns poucos anos. Um período realmente pequeno da história da humanidade. Entretanto, Yeshua foi ressuscitado por Hashem através do poder da Rua Hakodash. E está nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Acompanhando todos aqueles que obedecem às instruções de Hashem. E assim permanecerá até o final dos tempos. Como ele disse, está escrito em Matisse de Rua Mateus capítulo 28, versículo 20. O período de Sukkot é um tempo importante para meditarmos sobre transições, mudanças. que podem ocorrer sobre as nossas vidas. E algumas delas podem ocorrer até de forma inesperadas. E hoje a Rua Hakodash nos convida a meditarmos, a fazermos uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo nesse tempo, nesse exato momento. Assim, saberemos em qual período nós estamos na história. Nesses sete dias de Sukkot, nós vamos mover o lulave com os demais elementos, como nos foi ordenado a fazer. E veremos o mover sobrenatural de Hashem, principalmente o mover das águas tão necessárias e importantes para tirar o pão da terra. As chuvas são entregues pelo Senhor para a nossa vida sob medida. As chuvas temporãs, aquelas chuvas que ocorrem antes do período, antes do tempo, antes da época, elas são enviadas para amolecer o solo, amolecer a terra e facilitar o nosso trabalho para semear. E as chuvas seródias, aquelas chuvas que ocorrem no momento, na época apropriada, no momento definido, são para dar o crescimento adequado para os alimentos que são tirados da terra. Isso ocorre devido a nossa obediência ao mandamento de Hashem. Importante saber que as chuvas em excesso, chuvas devastadoras, não procedem do Senhor. Porque depois do dilúvio, Hashem fez um pacto com Luach e estendeu sobre toda a humanidade esta aliança, que a terra não mais seria destruída por águas. Como nessa terra nós temos muitas dualidades, eu acredito que o mal que existe nas nações tem tentado se apropriar do poder de Hashem para fazer guerra com Exu e mover os quatro cantos da terra Observe o que está ocorrendo ao nosso redor e você perceberá que alguma coisa está muito fora do lugar. E à medida que o tempo avança, nós podemos ter uma compreensão melhor das profecias que foram escritas há muitos anos atrás e estão registradas nas Escrituras Sagradas. Um exemplo é o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vamos ler. No entanto, você, Daniel, guarde estas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para cá e para lá, quando o conhecimento aumentar. Quando eu lia esse texto há algum tempo atrás, eu associava o aumento do conhecimento ao desenvolvimento de novos meios de transportes que permitiriam as pessoas se locomoverem de um lugar para o outro de uma forma cada vez mais rápida, como as criações dos trens aí, que viajam em alta velocidade, acima até de 450 km por hora, aeronaves espaciais, aviões a jatos, entre tantos outros. A multiplicação do saber na nossa geração chega a ser algo assustador. Ao mesmo tempo que as pessoas estão criando, desenvolvendo cada vez menos, profissões estão desaparecendo rapidamente, principalmente por causa das supostas inteligências eletrônicas, esse texto narra pessoas correndo de um lado para o outro. E nós temos visto o mover de pessoas acontecendo como nunca vimos antes. Temos visto uma quantidade imensa de países abrindo as suas fronteiras. Muitos deles exigiram apenas um passaporte sanitário. Outros países estão removendo a fiscalização de suas fronteiras, incentivando, dessa forma, de uma maneira indireta, as imigrações em massa. Eu realmente não sei dos riscos que as pessoas estão assumindo ao fazer essas escolhas de imigrações. Não dessa forma. Quais as implicações por trás desses movimentos que eles podem trazer no futuro em breve? O fato é que tudo está mudando, mudando para pior e muito rápido. Estamos observando na nossa geração o crescimento do conhecimento de forma intensa. As pessoas mal conseguem digerir o aprendizado. Tamanho é o volume de informação. Como foi profetizado, mas lamento dizer, na maior parte não é um conhecimento libertário para o desenvolvimento intelectual dessas pessoas, mas um conhecimento aprisionador. Uma prisão sem grades. Como os nossos pais sofreram no Egito. Além do mais, muitas pessoas estão correndo de lado, de um lado para o outro, acreditando estarem salvando suas próprias vidas. Então eu pergunto, não seria este sinal do cumprimento dessa profecia que Hashem nos deixou através do profeta Daniel? Podemos até pensar sempre houveram imigrações, pessoas se deslocando de uma nação para outra, principalmente refugiados de guerra. Entretanto, nós nunca observamos nações com as suas fronteiras extremamente controladas repentinamente estarem fazendo, como dizem alguns, vistas grossas em seus sistemas de vigilância, atraindo uma invasão em massa de grupo de pessoas, normalmente, menos favorecidas. em alguns casos, criando situações de caos, como aconteceu com a imigração em uma ilha na Itália, onde o número de refugiados já excedeu em muito o número de residentes no local e a infraestrutura lá, naquele local, entrou em colapso. Nesse momento, muitos desses refugiados estão em tendas, não em uma sukar, como Hashem nos ordenou, fazer nesse período de Sukkot, por sete dias. Mas, devido às dualidades desse mundo, não deveríamos estranhar que essas coisas estejam acontecendo dessa forma, exatamente nesse período de Sukkot, festa das cabanas. Parece que existe uma força estranha operando de forma sincronizada para movimentar massas de pessoas diferentes em países diferentes. Para você ponderar e orar sobre essas coisas estranhas que estão ocorrendo. Que o Senhor traga entendimento sobre a tua vida. Que cada um de nós possamos olhar e enxergar como Hashem enxerga as coisas que estão ocorrendo. Qual é o poder que faz famílias as pessoas inteiras deixarem suas nações e seguirem para uma outra nação onde nunca estiveram antes? Sem emprego, sem residência, sem nenhum planejamento, sem reservas, sem recurso, sem nenhuma guerra que as motive na direção da fuga. expondo suas fragilidades e colocando sua dependência ao governo de um país estrangeiro nesse mundo que muitas vezes não consegue fornecer uma boa qualidade de vida nem para os seus próprios cidadãos. será que essa força estranha teria algum outro objetivo para esta mobilização? E estas pessoas se movimentam porque alguém está gerando informações. Pode até ser informações que tem uma aparência de boas oportunidades, mas essas informações podem estar erradas e podem produzir um entendimento equivocado. o fato é que muitas pessoas estão acreditando que são coisas boas e têm se movido às pressas de um lado para o outro enquanto o saber se multiplica nesse mundo. Qual seria o real propósito das manobras dessas massas de pessoas não temos como ter certeza mas uma coisa sabemos as fronteiras dos céus estão abertas para receber muitas almas como verdadeiros refugiados e sem nenhuma segunda intenção que Hashem nos oculte e nos guarde do mal crescente nessa terra em nome de Yeshua nosso Mashiach nesse período de Sukkot estaremos em uma Sukká para cumprirmos o mandamento de Hashem poder fazer isto para nós eu diria que é uma honra imerecida todos que montaram a Sukká fizeram com o desejo de cumprir o mandamento de Hashem e para nós é uma alegria uma honra demonstrar nossa fragilidade fragilidade da nossa vida como Sukká temporária nessa terra e depositar nossa total confiança aos cuidados de Hashem porém essas massas não estão sendo movidas pelo reino do céu mas por meio de uma inteligência que está operando nesse mundo eu acredito que esses grupos de imigração esse movimento desenfreado e desordenado que está ocorrendo em muitos países diferentes ao mesmo tempo criando uma situação de caos possivelmente estão agindo por divulgação de informações ou desinformações que produzem medo terror pânico além de atingirem pessoas que saem desesperada em busca de uma oportunidade para preservarem as suas vidas ou até para terem uma vida uma qualidade de vida melhor estão se lançando em direção em rumo ao desconhecido total e podem sem conhecimento estarem correndo para os braços da morte que acham tenha também misericórdia dessas almas nós como pessoas tementes ao nome sagrado de acham através de chua somos instruídos a entrarmos pela única porta que existe a porta estreita chua e hoje nós estamos sendo advertidos pelo senhor para não nos movermos de qualquer forma de qualquer jeito para qualquer lugar para não sermos arrastado como a multidão tem sido nessa terra pois notícias assim podem querer nos mover da mesma forma nessas mesmas direções e nada nós somos melhores que ninguém irmãos ora precisamos também da misericórdia do nosso pai que está no céu mas tenha você muito cuidado tenha cuidado com seus sonhos esteja onde é para você estar quando como com quem no tempo e no modo de achar como ele nos tem ordenado fazer desde o princípio desse ministério milhares de famílias estão desabrigadas hoje nesse momento e esse movimento está crescendo de forma extremamente rápida é algo impressionante o que estamos presenciando eu diria até assustador nesse momento nesta celebração de sucota rachem nos ordena a tomarmos o lulave com os demais elementos nas nossas mãos e movê-los em todas as direções em direção aos quatro cantos em direção ao céu em direção à terra e nesse momento que estou falando com vocês homens mulheres crianças estão imigrando sendo movidos de um lugar para o outro em todas as direções e honestamente eu não consigo ver nenhuma direção espiritual de Yeshua e nada disso nosso ato profético com o lulave em nossas mãos deve ser para mover almas em direção a racham e acredite irmãos isto é amplamente possível em Yom Kippur um grupo muito grande de pessoas decidiram se mover voluntariamente em arrependimento na direção de Hashem não há méritos nenhum em nós com relação a isto mas a graça o poder de Hashem operando em nós através da nossa vida nessa terra tem nos permitido vermos muitas pessoas terem as suas vidas transformadas para o bem você que está nesse ministério servindo nesse lugar ouça o que eu vou dizer nós estamos presenciando vidas serem realmente movidas deixando as mãos do inimigo das nossas almas nesse mundo tenebroso para experimentar uma verdadeira texuvá estão se refugiando no lugar certo no lugar onde eles terão verdadeiramente suas vidas preservadas e chua é o nosso lugar seguro estabelecido por Hashem e nós seguiremos lutando e trabalhando para que mais pessoas compreendam o momento que estamos vivendo e decidam se refugiarem no Senhor como está escrito em Terlim Salmos capítulo 9 versículo 10 nas demais versões versículo 9 Adonai é uma fortaleza para o oprimido uma torre de força em momentos de angústia não importa o que tenhamos de passar nós temos um lugar poderoso de refúgio estabelecido por Hashem aleluia nós precisamos trabalhar com alegria com amor de forma rápida precisa como nos disse Yeshua e o Hanan João capítulo 9 versículo 4 enquanto é dia precisamos realizar a obra de quem enviou a noite vem quando ninguém poderá trabalhar irmãos a hora é agora o mover do Lulave junto com os demais elementos seja um ato profético de mover as vidas propagarmos as boas novas de Hashem através de Yeshua nessa terra em caos para que massas de pessoas estejam prontas para se levantar e seguir firme na direção do Senhor lutando de pé contra as coisas que estão por vir e se por algum motivo houver alguma partida que seja para a nossa pátria celestial onde temos livre acesso em Yeshua e nenhum mal nos ocorrerá meu desejo é que todos nós estejamos prontos para suportar o dia mal sermos transformados nos encontrarmos com Yeshua nos altos céus para seguirmos no milênio mas estejamos pronto e disposto em amor para ajudar outros a ficarem prontos também para nós fecharmos a rua Hakodash nos convida a movermos este Lulav em todas as direções mover a vida das pessoas para o resgate de alma e mover essas vidas que serão salvas para a vida eterna homens façam em orações seus movimentos e declarem seus espíritos que haverá uma grande colheita de almas para o reino dos céus mulheres e crianças estejam na posição de intercessores lutemos todos juntos unidos num só espírito por vidas lutemos pelo movimento da rua Hakodash que desde o princípio se movimentava sobre a fase do abismo que estava em caos a minha oração junto com a minha esposa nossa família tem sido o que está escrito em Matitia Mateus capítulo 9 versículo 37 e 38 então disse o tal Midim a colheita é farta mas os trabalhadores são poucos orem para que o senhor da colheita envie trabalhadores para a colheita estamos para passar uma grande colheita então Hazak seja forte porque o reino de Hashem precisa de trabalhadores se apresente nas fileiras daqueles que lutam em amor para estabelecer o reino dos céus nessa terra eu acredito que o mesmo movimento estranho que está movendo muitas nações pode em breve mover também a nossa nação pela compreensão que eu tenho do que Hashem tem nos revelado até aqui em algumas regiões em nossa nação principalmente na região sul alguns estados tem sido atingidos por anormalidades climáticas de tal forma que nunca havíamos tido antes orem para que as pessoas famílias nesse sucoto sejam movidas para o lugar de segurança para a rocha sólida que é o Mashi e Shua para que os tementes ao nome sagrado de Hashem nossos irmãos o Mashi não sejam movidos nem arrastados pelas suas emoções para tomarem decisões erradas para não serem arrastadas pelos ventos nem pelas tempestades que existem nesse mundo oremos para que não haja prejuízos físicos nem emocionais sobre a vida sobre as nossas vidas e a vida de pessoas amadas ao nosso redor que Hashem nos conceda força e coragem para sermos movidos nesse mundo somente pela mão dele sensível a voz da rua Hakodash caminharmos pelo trilho e Shua é o nosso trilho e não importa o que ocorra estejamos nós sempre refugiados em Hashem através de Shua Terrelim Salmos 46 versículo 2 nas demais versões versículo 1 Deus é nosso refúgio e fortaleza socorro imediato na aflição Hashem sempre terá um abrigo seguro para o seu Yeshurun o seu povo amado do qual nós fazemos partes aqueles que temem e confiam no nome sagrado de Hashem e obedecem a sua palavra poderão encontrar esse abrigo então não temam confie obedeça as instruções de Hashem e lutem Nehemiah Nehemiah capítulo 4 versículo 8 nas demais versículo 14 parte B não os temam lembre-se de Adonai que é grande e temível lutem por seus irmãos seus filhos suas filhas mulheres e casas em nome de Yeshua nosso Mashiach Hagzamer celebração de Sukkot é de sete dias no próximo Shabat dia sete do dez dois mil e vinte e três será uma data solene Shemini Atzeret e sim Ratorá o oitavo dia Senhor nosso Pai a ti te damos graça santo 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 nos ajude a compreender o que está de fato ocorrendo nessa terra para que não sejamos enganado com situações de aparência aparência de coisa boa nos ajude a olharmos para o Senhor porque o Senhor verdadeiramente tem coisas deseja o nosso bem nos ajude a olharmos para o Senhor confiarmos em ti é o que eu lhe peço nos ajude a estarmos no lugar certo com as pessoas certas fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer nos ajude com as nossas emoções para que a gente não saia de um vento e corra direto para o centro da tempestade o Senhor não tem isso para nós mas que estejamos sensível a tua voz ouvindo e obedecendo o caminho a seguir o caminho seguro o caminho que pode verdadeiramente nos guardar e nos proteger nos ajude a lutarmos por todos sejamos um instrumento na tua mão uma chave que liberta que destrava prisões às vezes sem grade nenhuma nos ajude nós dependemos confiamos no Senhor fica conosco obrigado mais uma vez pelas tuas instruções nós dependemos de ti bondoso Israel é o que lhe peço que assim seja que assim seja